E está comigo aqui, hoje no programa do Meio Dia, o vereador aqui de Piuí, Carlos Leonel, conhecido como Carlinhos Leonel, popular Carlinhos. Carlinhos, boa tarde pra você, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Onda Oeste. Um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Edgar. Boa tarde aos ouvintes da nossa rádio. Boa tarde a todos que estão nesse momento agora curtindo o nosso jornal. É isso. O Carlinhos Leonel, em 2020, ele se candidatou a vereador e no período da campanha ele fez uma declaração de que doaria o salário dele de vereador, se eleito e foi eleito, para as entidades. Ou seja, não iria utilizar o salário de vereador para ele, no dia a dia dele. E ele fez um documento público registrado em cartório naquela época e agora ele está aqui hoje mais uma vez, já esteve aqui outras vezes, prestando contas do primeiro ano e agora prestando conta dos três primeiros anos do mandato dele sobre essa doação. Carlinhos, mais uma vez, parabéns por esse gesto, essa atitude, né? Você fez um documento, publicou no cartório e já são três anos fazendo doações para várias entidades, né? Que sejam entidades filantrópicas, que sejam igreja, né? Várias entidades. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Bom, Edgar, eu tive a oportunidade na época, né? Antes de sermos eleitos, de levar esse conhecimento ao povo nessa cidade, né? Até então, porque eu entendo que o vereador em Piuí, uma cidade pequena igual a Piuí ainda, que tem um número de habitantes ainda bastante resumido, não era assim necessário. Não sou contra. Claro, receber o salário é um direito do vereador, mas pelo meu conceito, eu entendo que esse salário pode ser revertido aos interesses públicos, né? Nas cidades sociais. E o que eu faço? Eu tive essa ideia, como eu já tive a oportunidade de relatar isso aqui, quando eu me candidatei a primeira vez, em 1976, não tinha salário. No finalzinho do mandato, é que nós começamos a perceber o salário. E então a gente aprendeu isso. Eu acho que é muito interessante você poder ajudar as entidades sociais, né? Usar desse dinheiro, que é um dinheiro público, que é do vereador, em favor das entidades. Entidades que têm um programa de trabalho social importante, como o Piuí tem. Nós temos até que tecer um grande elogio às entidades piuíenses. O trabalho que é realizado, né? Através de voluntários, né? Ajudando as entidades, na diretoria, prestando serviço. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que é muito relevante e oportuno a gente poder repassar esse dinheiro para as entidades e para aquelas que trabalham, que fazem o trabalho social tão importante como há em Piuí. Tá certo. Ô, Carlinhos, e nesses três anos, pelas contas que nós fizemos aqui, está tudo documentado. É interessante que ele tem aqui as pastas. Ele me mostrou aqui que é tudo contabilizado, né? Por um contador, tudo, prestação de conta ali com extrato bancário, né? Com os recibos que as entidades e a pessoa que recebe a doação assina lá que recebeu. Está tudo aqui arquivado. Por ano, você fez uma doação de R$ 43.200 por ano. Correto. É isso? É isso mesmo. Então, foram muitas entidades. Eu tive a preocupação de, quando fui eleito, de ter um contador especialmente para essas questões, abrir uma conta especial na Caixa, que tem uma conta na Caixa especial, que já autorizei o meu contador, quando for oportuno, dentro das regras da lei, não ter nenhuma omissão em transmitir para qualquer cidadão que perguntar como que a gente faz, qual o trabalho que a gente faz, como que é realizado. Então, a gente tem a pessoa que é favorecida, tem que ter o CNPJ, tem que ter um trabalho social de interesse público, né? Para a gente poder repassar o dinheiro. É com recibo. O dinheiro é sempre pagado com cheques. Os cheques são todos xerocados e arquivados, como eu já disse para você, né? Tem aqui as pastas aqui que a gente teve a oportunidade de mostrar aqui, todas as pastas que têm todos os detalhes aqui com relação à prestação de conta, para poder dar, como diz o outro, uma clareza no que a gente prometeu. Então, eu acho que isso é interessante e eu até brinco, né? Que gostaria que essa moda pegasse. Não só para a Piuí, mas quem sabe para o Brasil inteiro. Claro, sem dúvida. Aquele que pode fazer a doação, que não vive de salário de política, que eu acho que quase ninguém vive de salário de política, nem deve viver, né? Porque é muito pouca gente que candidata para ter o cargo de vereador, de deputado ou qualquer cargo político com profissão. Eu acho que não é muito legal. É uma prestação de serviço que a gente faz à comunidade. Então, eu tenho esse trabalho já há três anos. Sempre tivemos uma oportunidade aqui na Uando Oeste de poder esclarecer isso para todo o povo que o IES, né? Até todos os ouvintes da rádio, que são várias cidades que ouvem a nossa rádio, né? Então, é importante a gente transmitir esse conhecimento para todo mundo e dizer que a gente está cumprindo. Conforme eu prometi, está sendo cumprido. Ô, Carlinhos, e somando isso, nos três anos, foram R$ 129.600. Correto. Durante os três anos, né? Como eu já disse para você, em off aqui, nós estivemos conversando aqui, esse é um dinheiro oficial que já foi contabilizado no cartório, na contabilidade lá do contador nosso lá. Ele contabilizou isso lá direitinho e passa as prestações de conta todo ano. Eu sempre tenho oportunidade, às vezes, quando vocês têm tempo, de mostrar para você, principalmente, que eu tenho muita liberdade contigo aí, que você sempre representou bem a Uando Oeste aí nesses detalhes aí, né? Então, eu sempre te mostro, passo para você, e a prestação de conta está aqui. Eu sempre faço questão de guardar todos os anos. Então, os três anos que já estão, que se fundou agora, são toda a prestação de conta. E são quatro anos, eu vou cumprir de acordo com a lei, que a lei me permitiu eu fazer. Eu vou fazer dentro da lei eleitoral, para não haver nenhum dano político, nem para o meu partido, nem para mim. Então, o que a lei me permitir, eu vou cumprir em cima da lei. Tá certo, Carlinhos. E nem por isso, mesmo você fazendo essa doação para as entidades aí, a gente percebe uma atuação muito ativa, sua, nas questões da cidade. São muitos aí, a gente vê aí nas redes sociais, a sua participação, atendendo as demandas, correndo atrás de uma coisa, atendendo a população, o bairro e tal. Esse é o trabalho, foi eleito para isso, né, Carlinhos? Eu estou, como já disse, eu estou com 72 anos, né, sou filho de Piuí, nasci aqui em Penedos, né, e eu sou muito bem recepcionado na minha cidade. Todas as pessoas que me conhecem, que me deram oportunidade, né, a exemplo do meu passado aí com o Padre Berico, né, que é o meu serviço lá no Horta, né, foi o Padre Berico que comprou esse emprego para mim lá, sou muito grato, e através do Padre Berico eu tive a oportunidade de ajudar muita gente também, lá na escola, alunos, pessoas que trabalharam lá, que foram colegas meus de trabalho. Então eu tenho um, sempre tenho tido uma recepção muito boa em Piuí, com todas as pessoas que moram aqui, que me deram crédito, autoridades, né, que, da política, do meio público também, eu estou muito, sou muito grato. Tanto que minha família, hoje só me resta eu aqui, né, em pé aqui no Piuí, rodando aqui, eu sou eu, mas sempre estão vindo aqui toda a minha família, passeando aqui, tendo contato com as pessoas que iniciaram toda a convivência nossa aqui na cidade, amigos, parentes, né, então eu sou muito grato a isso. Então eu acho que esse retorno que eu estou fazendo, que eu faço, é pagando um pouquinho da dívida que eu tenho com o Piuí, isso. Tá certo. Ô Carlinhos, e você falou alguma coisa que, agora há pouco, de que essa moda poderia pegar. Isso é um exemplo muito bom no meio político, né, é esse desprendimento das questões financeiras, do vereador, do agente público, e principalmente para a juventude que vem aí, né, Carlinhos? Importante demais dar exemplo, evidente que a gente respeita aquelas pessoas que acham que tem que receber, e recebem sem problema nenhum. Mas a política, do modo geral, o político, ele está muito desgastado, né, está muito apedrejado diante de reflexos que outros fazem e mancha a classe. E algumas atitudes nesse sentido, seria ali algo para resgatar esse sentimento político, no sentido de que foi eleito para ajudar a comunidade, para defender aquilo que é razoável dentro da concepção do vereador, né, eu acho que isso chama atenção. Eu ainda me considero que eu sou do tempo dos antigos, porque quando a gente candidatou a primeira vez, em 1976, eu lembro ainda que você buscava nas fazendas, nos distritos, pessoas que pudessem representar a comunidade como vereador, né, vereador, prefeito e tal. E essa moda pegou em termos, porque hoje nós não podemos avaliar por aí. Por quê? Porque hoje o vereador tem que ter uma certa competência, ele tem que ter conhecimento, porque ele é o fiscal do povo. Quando o povo delega um poder ao vereador, ao prefeito, ao vice-prefeito, a todos que estão imbuídos na política, ele tem que representar bem. Então eu sinto isso. Sei que os meus conhecimentos não são tão altos como deveria ser, mas a gente tem um pouco de conhecimento dentro da área jurídica, dentro da área social. E o que é a nossa função? É auxiliar. Esse tipo de fiscalização, ela é mais técnica. Fiscalização do vereador é mais técnica, ela é na Câmara. Quando chega uma prestação de conta, quando tem um orçamento, que você tem que saber avaliar um orçamento, saber o que é o orçamento, o que é uma dotação orçamentária, qual o valor que cada dotação deve ter, para que no desfecho do ano seja bem empregado, né? Porque nem sempre todos os prefeitos têm o conhecimento jurídico também. Então é necessário que o vereador faça esse trabalho, seja bem alerta com relação a isso. Então eu sempre converso muito com meus colegas, enquanto você falou com relação até os valores, né, que é o dinheiro, eu sempre falo para eles. Não é porque eu faço a doação que há um respeito diferente da minha pessoa, não. Eu sei que tem vários vereadores que recebem e gastam, às vezes, mais do que eu dou até, ajudando a área, assim, necessária, que é a área social, o trabalho de... que é a gasolina para cá, para lá, rodando aos interesses públicos. Então eu vejo isso. Então nós temos uma boa Câmara de Vereadores, temos um bom grupo de vereadores, pessoas idôneas, que têm sempre tentado fazer de acordo com o trabalho necessário, para estar um serviço bom à cidade. Então eu acho que nós devemos estar fazendo isso que nós estamos fazendo, ligado aos interesses públicos. Tá certo. Então só para a gente encerrar aqui, é meio-dia e 28 agora, só para ficar registrado, nesses três anos, então, de mandato, o Carlinho Leonel já destinou aí um valor de R$ 129.600,00. Esse valor é um montante que foi doado, né, para várias entidades, vários projetos aqui da cidade. E como ele colocou isso a público durante a campanha, fazendo um registro em cartório, ele está aqui hoje para prestar contas para a população piuiense. Carlinho, desejo a você muito sucesso, tá? Um ano novo abençoado, de muito trabalho aí na Câmara, em prol da população. E muito obrigado por estar aqui mais uma vez, e parabéns pelo seu gesto, a sua atitude. Mais uma vez também quero agradecer a você, que tem sido muito simpático conosco aqui, toda a diretoria da nossa ONU do Oeste aí, e o povo piuiense, né, que tem sempre confiado na gente, fazer o trabalho que a gente faz. Muito obrigado, Edgar. Um abraço a todos.